Olá pessoal, tudo bem? Vem chegando, hoje a gente vai falar sobre juros simples e juros propostos. Um tema muito importante em provas, em vestibulares e também não só em provas, em vestibulares, para a vida de você, porque juros está aí, né? O nosso dinheiro, a gente trabalha com ele, a gente ganha ele, a gente precisa dele para sobreviver e nada melhor do que você entender a matemática por trás dele para você conhecer e gerir melhor o seu dinheiro, tudo bem? Então vamos começar falando sobre juros simples, né? Juros simples. E aí vamos pensar da onde surgiu, né? Um pouco aqui de história, né? Da onde surgiu essa palavra juros, né? Então antigamente o pessoal emprestava dinheiro para outra pessoa e a pessoa poderia pagar ou não. Uma brincadeira assim, né? O pessoal dizia, ah, eu juro que eu te pago, né? E muita gente acabava não pagando. O pessoal falou, poxa, mas essa pessoa jurou que ia pagar, né? E esse juramento passou a não ter tanto valor. E aí a pessoa começou a cobrar uns juros. Digamos assim, se eu emprestei um determinado dinheiro, você vai me dar uma segurança para você pagar esse dinheiro. Essa segurança, o fato de eu não estar com esse dinheiro, de eu poder investir e tudo mais, é um dinheiro um pouco a mais. E esse dinheiro um pouco a mais é os juros. Então certamente, vamos pensar comigo, se você emprestar mil reais com uma pessoa e você falar para ela, olha, eu vou te cobrar um certo juros. Esse juros vai ser um dinheiro além dos mil reais que ela vai te devolver. Tudo bem? E vamos pensar aqui no juros simples, né? Antes de sair colocando a fórmula do juros simples, né? Que é o tal do CIT, vamos pensar numa situação bem prática. Vamos supor que você emprestou, olha só. Emprestou mil reais para uma pessoa. Aí você fala, pô, legal, emprestou mil reais para essa pessoa, ela vai te pagar. Mas quanto que ela vai te pagar? Vamos supor que ela vai te pagar o tempo, melhorar aqui, um tempo de cinco meses. Aí você fala, olha, depois de cinco meses eu preciso desse dinheiro, né, meu? Me paga esse dinheiro depois de cinco meses, tudo certo. A pessoa fala, não, beleza, tudo certo. E aí, a gente vai colocar um juros. Como eu já comentei com você aqui, só o fato de você jurar para a pessoa que vai pagar não faz mais sentido, né? Você tem que dar um que a mais, né? Um dinheiro a mais para a pessoa ter essa segurança, né? E esses juros, vamos pensar aqui comigo, vamos supor que é 2% ao mês. Sempre quando você falar de juros, você tem que colocar se é ao mês, se é ao ano, se é ao dia. Já pensou? Coisa louca, né? Juros ao dia. Bom, depois desses cinco meses, a pessoa, ela vai devolver esse dinheiro. Ela vai devolver os mil reais mais os juros. Mas como que a gente calcula aqui esse valor? Bom, é bem simples, pessoal. Sem usar fórmula nenhuma, né? Vamos a uma regra de três. Ela vai ficar cinco meses, o juros é de 2% ao mês. Então, vamos pensar comigo aqui. O juros total, olha só. O juros total é de cinco meses, 2% ao mês. Cinco vezes dois, 10%. Bem simples. Bom, essa daqui é a taxa de juros total, né? Que eu vou colocar aqui pra vocês. Pensando nisso, a pessoa vai pagar 10% sobre o que ela pegou emprestado. Que aqui, no caso, vai ficar 10% de mil reais. E 10% de mil, pessoal, é bem fácil. 10% é a décima parte. 10% de mil é igual a 100 reais. Então, pra fechar aqui, novamente, né? Pra fechar o nosso exercício, a pessoa vai pagar quanto, né? O total, ó. Vamos finalizar aqui, ó. O total. O total vai ser igual aos mil reais que ela pegou emprestado, mais os 100 reais de juros. Que vai ficar 1.100 reais. Isso aqui, sem fórmula, sem cálculo nenhum. Bem simples, né? Deixa eu ver aqui no bate-papo como é que vocês estão. Então, já começou aqui com o exercício. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida durante a live, pode comentar aí conosco. Que aí a gente vai resolvendo. Então, nós temos aqui o nosso primeiro probleminha, né? A pessoa emprestou mil reais, ficou cinco meses com esse dinheiro, com juros de 2% ao mês. Como que a gente fez? Regra de três. 5 vezes 2, cada mês 2%. 5 vezes 2, 10%. A gente tirou 10% de mil, 10% de mil dá 100 reais. O total que a pessoa vai pegar vai ser o mil mais os 100 reais. Legal, né, professor? Agora, vamos formalizar aqui a fórmula para o juros simples, né? A fórmula do juros simples, ela é muito fácil, ó. Você vai pegar aqui o juros, é igual ao capital, que multiplica i, que multiplica o tempo. E aí eu vou colocar até a anotação aqui, ó. A jota equivale a juros, c equivale ao capital. Capital e matemática financeira, pessoal, nada mais é do que o dinheiro que você tem. Vamos dar um exemplo. Se você quer, né, pegar emprestado mil reais, o capital é mil. Se você quer comprar um produto, né, e você vai jogar juros simples, né, já que você não tem o dinheiro para pagar à vista, e esse produto custa dois mil reais, por exemplo, o capital é dois mil. Então, capital é dinheiro. Capital é o que você vai pegar emprestado, ou, enfim, você vai financiar e assim por diante. O I é a taxa. Tome muito cuidado com a taxa, porque a taxa, ela pode vir ao mês ou pode vir ao ano. E muitas vezes a gente tem que fazer essa conversão. E T é o nosso tempo. Eu brincava com os alunos, eu falava que era Ciri. É como se fosse cidade em inglês, né? Então, juros é igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. E aí, eu vou pegar aquele exemplo que nós fizemos anteriormente, olha só. No exemplo que a gente fez anteriormente, a gente calculou os juros, que era igual ao capital de mil reais, ou mil reais pelo emprestado, vezes a taxa, a taxa era de 2%. Só que esse 2%, pessoal, em matemática financeira, a gente tem que colocar ele na notação centesimal, mas eu já vou colocar ele aqui a pouco para você. Tudo isso vezes 5. Por que 5? Porque o tempo era igual a 5. Então, aqui ficaria os juros mil, vezes 2%, notação centesimal, 2 sobre 100, tudo isso vezes 5. Legal, professor. Olha só, aqui você pode fazer isso daqui, cancelar esses dois zeros. Continuando aqui, você tem 10 vezes 2, dá 20, 20 vezes 5, vai dar 100. Então, 100 reais é o valor dos juros de um capital de mil reais aplicado a uma taxa de 2% durante 5 meses. Muito legal. Agora, se você quiser calcular o montante, tem uma fórmula a mais aqui. O montante é bem simples, pessoal. É o capital mais os juros. Ou seja, é o que você pegou emprestado, mais os juros, que é o que você pagou por esse valor. Então, você pegou emprestado mil reais, você vai pagar 100 reais de juros, mil mais 100, 1.100, que é o valor total. Muito simples. Juros simples, como o nome já diz, é bem simples, não tenha dúvida. Mas, mesmo assim, se você tiver, coloca aí nos comentários, porque é importante, muito importante saber esse conceito de juros simples. Beleza? Agora, a gente vai falar sobre juros compostos, que é um pouquinho mais complicado. Depois a gente vai ver a diferença dos juros compostos com o juros simples aplicado. Vou apagar aqui. Pensando aqui nos juros compostos, e, novamente, partindo do pressuposto que a gente vai trabalhar a interpretação, depois a gente vai jogar a fórmula para vocês, vamos pensar numa situação aqui, um problema. Você pegou emprestado, olha só, um capital de mil reais, e esse capital de mil reais, ele dá uma taxa, olha só que legal, uma taxa de 10% ao mês. Aí você fala, professor, 10% ao mês é muito. De fato, é muito. Se eu conseguir um investimento com 10% ao mês, meu Deus, eu vou correr de alegria. Por quê? Porque 10% ao mês é muita coisa. E sabe quem consegue 10% ao mês? Sabe quem? O cartão de crédito. Aí você fala, como assim, professor? É isso mesmo. Se você tem uma fatura, por exemplo, de mil reais, e aí você fala assim, olha, não tenho dinheiro para pagar essa fatura. O banco fala, tudo bem. No mês que vem você paga, tudo bem. Só que você vai pagar com juros. Aí no mês que vem você vai pagar com juros de 10%. Só que nesse caso é juros compostos. E se você não pagar, já ouviu o termo bola de neve? Essa conta vira uma bola de neve e aí você se afunda em dívidas. O tempo eu não vou colocar aqui, porque eu vou fazer mês a mês para ver quanto que a gente vai calcular no juros compostos. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui no nosso primeiro mês, ó. Nosso primeiro mês. Primeiro mês usei o meu cartão. Mil reais, gastei mil reais. Show de bola, a fatura veio de mil reais. E agora, como é que faz? Não paga. Se você não tem dinheiro, não paga. No segundo mês, o que vai acontecer? Você vai ter os mil reais mais, presta atenção, mais 10% de mil. Aí o 10% eu vou colocar na anotação centesimal, que é 0,1. Então vai ficar 0,1 vezes mil reais. E aqui eu vou até melhorar essa expressão, ó. Vai ficar, presta muita atenção. Mil reais vezes, vou colocar entre parênteses aqui, 1 mais 0,1. Daqui que vai sair, inclusive, a fórmula dos juros compostos. Por que 1 mais 0,1? Esse mil aqui, ele está sendo multiplicado por 1. E esse mil aqui está sendo multiplicado por 0,1. E aí eu vou deixar ali parênteses aqui, para quê? Para que no segundo mês eu consiga ver essa fórmula aqui, ó. Mil vezes 1,1. E quanto que é mil vezes 1,1? Bom, mil vezes 1, mil. Vezes ponto 1, 100. Então vai ficar mil e cem aqui no segundo mês. Olha só, mil e cem reais. Agora, a gente vai embarcar aqui num cálculo mais simples, ó. No segundo mês, a gente vai pegar... Aliás, no segundo não. No terceiro mês, a gente vai pegar o mil e cem e vai multiplicar por 1,1. Ou seja, é aquele velho ditado, é juros sobre juros. Eu não vou multiplicar por 1,1 mil. Porque se fosse no juros simples, aí sim, né? Você teria sempre cem reais a cada mês. Agora não. Agora é 1,1 vezes mil e cem. E como vai funcionar aqui, ó. 1,1 vezes mil e cem. Eu vou usar a calculadora aqui para a gente agilizar nossos cálculos. Até porque nem tem espaço na lousa. É mil e cem vezes 1,1. Vai dar 1.210. Então aqui a gente já tem, ó. 1.210 reais. Vamos fazer o nosso quarto mês. O quarto mês. Aí vai ser o 1.210, olha só. O 1.210 vezes 1,1. Novamente, sempre aplicando juros sobre juros. Aí vai ser vezes 1,1. Vai ser 1.331 reais. E esse valor vai crescendo, crescendo, crescendo. Como se fosse uma bola de neve. E agora, vamos generalizar essa brincadeira. Olha só. Você está vendo que você está sempre multiplicando por 1,1. Está sempre multiplicando por 1,1. Esse 1,1 aqui, eu posso colocar ele em forma de potência. Porque o segundo mês foi multiplicado o 1.000. Olha só. Então eu vou colocar aqui no mês genérico, ó. Vou colocar assim. Vai ficar 1.000 vezes 1,1. Agora, vamos ver qual expoente que a gente vai colocar, ó. No terceiro mês, ele foi multiplicado duas vezes. Sacou? No terceiro mês, ele foi multiplicado duas vezes. No quarto mês, ele foi multiplicado uma, duas, três vezes. Agora, vamos supor que você ficou com esse cartão de crédito durante dois anos. 24 meses. Eu já vi pessoas que fizeram assim, ó. Se liga. Pegou o cartão de crédito e falou assim. Eu não aguento mais pagar. Aí quebrou o cartão. Só que não comunicou o banco. O banco até ali. O banco não sabe se você quebrou o cartão. Ele foi jogando. Jogando, jogando, jogando. 24 meses. Então, 24 meses vai ficar o quê, ó. Se no terceiro, eu multipliquei por 1,1 duas vezes. Se no quarto, três vezes. Em 24 meses, eu vou multiplicar por 23 meses. Por 23 vezes. Então, vai ficar 1.000 vezes. Olha só. 1.1 elevado. Vou usar aqui a calculadora. Elevado a 23. Exatamente, aproximadamente, aliás. Você vai ter uma dívida de 9.000 reais. 9.000 reais é o que você vai pagar. E olha só. Você ficou, você não ficou devendo muita coisa. Você só fez uma dívida de 1.000 reais. Mas através dos juros compostos. Através dos juros do cartão de crédito. Esse valor foi crescendo, crescendo. Depois de dois anos que você fez essa dívida. A sua dívida está no valor de 9.000 reais. Então, aqui vai um conselho de vida, hein. Não se dividem no cartão de crédito. Deixa eu dar uma conversa aqui no WhatsApp com vocês. Tem um perguntando aqui como que é a conta bancária. A conta bancária, pessoal, ela funciona dessa forma. Você tem um dinheiro lá. Você tem um cheque especial. O cheque especial é um grande vilão também para muita gente que não tem consciência. Por quê? Aí você fala assim. Bom, vou usar mais do que eu tenho. Aí o banco fala assim. Boa, eu vou te dar um dinheirinho para você. Use aqui o nosso cheque especial. Aí você vai e gasta mil reais nesse cheque especial. No mês que vem, você vai pagar juros sobre o cheque especial. Então, esse mil reais, vamos supor que o cheque especial esteja a 10%. Aí no mês que vem, você vai pagar mil e cem reais. Olha que legal. Você já tem uma prestação de cem reais com o banco se você é uma pessoa que sempre usa o cheque especial. Então, nesse caso é bem complicado. Fica na live aí, porque no final eu vou contar uma história real que aconteceu comigo. Que aconteceu comigo envolvendo o cheque especial. Tá certo? Que no final teve um final feliz. Um final feliz para mim. Mas para muita gente não tem um final feliz. Beleza? Bom, então esse daqui é mais ou menos a ideia de juros compostos. Que é juros sobre juros. Agora, se você pensar um pouquinho, se fosse esse mesmo cálculo a juros simples, olha só. A juros compostos deu aproximadamente nove mil reais. Se fosse a juros simples, vamos pensar aqui comigo. Vou apagar essa parte aqui. Se fosse a juros simples, aí seria bem fácil, olha. Porque você teria mil reais, um capital de mil reais, vezes uma taxa de 10% ao mês, durante 23 meses, né? Que a gente fez sempre, né? Foram 23 cálculos de juros. 23 meses. Aqui vai dar mil reais. Aqui 10% de 23 vezes 230%. Já vou fazer direto aqui, olha. 230, cancela 2,0, tiro o porcento daqui. Cálculo aqui, 10 vezes 230, vai dar 2.300 de juros. Então, esse daqui é o juros. Aí, o montante seria os mil reais, mais os 2.300 de juros, que daria um total de 3.300. Isso daqui você poderia fazer mentalmente também, né? Porque você pensa, se é 10% ao mês, vai ficar 23 meses. 10% de mil é 100. Então, é 100 reais durante 23 meses. 100 vezes 23, daria 2.300. Isso que você ia pagar de juros. Aí, se ia somar com o seu valor de mil reais, né? Aí, se ia somar com mil reais, ficaria o total de 3.300. E aí, eu soco uma pergunta aí pra vocês. Responda no chat. Você acha que o banco é besta? Você acha que ele ia cobrar juros simples pra você? Não, não. É juros compostos. É juros sobre juros. E aí que tá o segredo. Olha só, 3.300, 9 mil reais. É um valor muito alto. Mas, professor, se você parar pra pensar, a gente empresta dinheiro pro banco, aliás, o banco empresta dinheiro pra gente, ele cobra 10%. E se a gente empresta dinheiro pro banco? Se a gente empresta dinheiro pro banco, a gente ganha, né? Em juros. Que aí tem aquele velho termo que o pessoal fala bastante, que é viver de renda. Como assim viver de renda? Você tem investimentos, e através desses investimentos você ganha, né? Você ganha sobre o próprio investimento que valorizou, ou desvalorizou também, pode acontecer que esse investimento desvalorizar, a gente calcula, inclusive, através do grau de risco, né? Quanto maior o risco que você tem, maior a porcentagem que você pode ganhar. E, por exemplo, a poupança não tem risco praticamente nenhum. Então, o juros dela é baixíssimo. Ela caminha muito com a taxa selic, né? A taxa selic tá baixa. E aí, consequentemente, o juros da poupança é muito baixo também, né? Mas, existem outros tipos de investimento. E o juros compostos também pode servir para investimento. Quem sabe um dia a gente pode fazer uma live falando um pouco sobre investimento também, né? Eu conheço um pouquinho essa área, tenho meus investimentos também. Aí eu posso compartilhar um pouco o que eu sei. Mas, vamos falar sobre a tal fórmula dos juros compostos, né? Então, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. E da onde que a gente tira essa brincadeira? Vamos pensar lá dos mil reais, ó. Eram os mil reais multiplicando por 1,1, que eram os 10% do cartão de crédito. Isso, né? Uma quantidade de t de vezes, que era a quantidade do tempo que você tava aplicando aquele valor. Tudo bem? E aqui, vamos pensar no investimento. Vamos falar de investimento, né? Eu já comecei a falar. Vamos supor que você consiga, olha só. Vamos supor que você consiga hoje um investimento. E aí você coloque, como no seu investimento, você coloque mil reais. Você começa com mil reais investindo. Aí você consiga uma taxa, olha só. Uma taxa, que eu vou chamar de i. Deixa eu ver um investimento que você consegue uma taxa legal aqui. 1% é difícil. 1% é mais como um investimento com renda variável. Mas você consegue uma taxa, vou colocar aqui, 0,6%, né? Talvez um tesouro direto, ou algum outro tipo de investimento. E você queira resgatar esse dinheiro, você fala assim, olha, eu vou colocar esse dinheiro agora, e eu vou resgatar, vou colocar aqui ao mês, né? E você queira resgatar esse dinheiro durante, é... Quantos anos aqui? Vou colocar 10 anos. Vamos supor que você fez um filho. Aí esse filho seu tá com 8 anos de idade. Aí você fala assim, nossa, eu quero colocar um dinheiro, vou investir, porque eu vi a aula do professor Rafael, e eu vou investir esse dinheiro pra... Quando ele fizer 18 anos, né? Agora ele tem 8, quando ele fizer 18 anos, 10 anos depois, ele tem o dinheiro pra que ele consiga investir, seja no estudo dele, no intercâmbio, pagar uma faculdade, enfim, até mesmo comprar um carro, né? Não sei. Depende da cabeça do jovem, né? Depende do que ele vai querer, né? E aí você quer saber quanto, quanto que você vai ter, né? Desse valor. Aí o juros compostos tá aí pra resolver esse problema. E como que a gente faz? só substituir os valores, muito simples. Então o montante, ó, é igual ao capital, que é de mil reais, que multiplica 1 mais a taxa, só que agora a taxa, presta atenção, eu vou colocar na notação centesimal. Então a taxa vai ser 0,0, olha só, vou botar duas casas decimais, 0,06, elevado a 10. Não, 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 você não pode colocar elevado a 10. Por quê? Porque a taxa tá ao mês, vamos trazer aqui, ó, 10 anos, vamos trazer para mês. Aqui eu nem vou fazer conta, hein, pessoal? Se cada ano tem 12 meses, 10 anos, cada ano tem 12 meses, 10 anos vai dar um total de 120 meses, 120 meses, sem mexer esse dinheirinho que você deixou de fazer aquele seu churrasco pra chamar aquela sua tia, né? Que foi economizado graças ao coronavírus, que agora você conseguiu ter a desculpa, sabe aquela tia que vem sempre na sua casa, ver do que você tem, o que você evoluiu, criticando sua vida, então, você pegou esses mil reais e falou assim, eu vou fazer alguma coisa boa, já que eu tenho a desculpa de não chamar ela pro churrasco, né? Bom, depois de 120 meses, quanto que vai ser esse valor? Aqui eu vou colocar agora, ó, 120 meses. Aí você vai ter aqui, ó, mil reais, que multiplica 1,006 elevado a 120. Vou fazer esse cálculo aqui com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Então vai ficar 1,006 elevado a 120, vai dar 2,05, aí eu vou multiplicar por mil, que vai dar um total de 2.050, aproximadamente, é isso aí, ó, aproximadamente 2.050 reais. Aí você fala, mas professor, só isso, isso não vai dar nem, ó, vamos pensar, ó, se você vai pensar que o seu filho vai comprar um carro depois de 10 anos, 120 meses, né? Você vai falar assim, ele não vai nem colocar gasolina do carro dele, né? Acho que chegando daqui a 10 anos, não vai dar pra enxer um tanque de gasolina com esse valor. Tudo bem? E aí, nesse sentido, essa taxa aqui é uma taxa muito baixa, né? Aí dá pra gente até refletir um pouquinho, né, sobre as taxas, né? O que o banco cobra no cartão de crédito e quanto que ele cobra no investimento que a gente acaba fazendo. Mas você consegue investimentos melhores se você pesquisar, principalmente de renda variável. Aí você tem que ter um pouquinho de cabeça, um pouquinho de consciência, né? Mas enfim. Agora vamos mudar essa taxa aqui, ó. Vamos colocar em vez de 0,6% ao mês, vamos supor que você consiga 1% ao mês, né? Aí você fala, ah, professor, não vai fazer muita diferença, né? Será que vai fazer muita diferença? Vamos ver aqui, ó. Aí aqui vai ser, ó, a taxa vai ser 0,1, aí aqui vai ser 0,1, né? E vamos ver agora o nosso novo valor. 1% ao mês é uma taxa já legal. Eu colocaria meu dinheiro se eu tivesse certeza que fosse 1% ao mês, né? Então aqui, ó, vai ficar R$1.000, aliás, vamos fazer aqui, ó, 1,01 elevado a 120. 120 vai dar 3,3, 3.300. Então, já vou fazer direto aqui, já com que é vezes 1.000, né? Então vai ficar 3.300 reais. Também não é muita coisa. Mas pensa comigo. Vamos raciocinar um pouquinho, né? Fazer um cálculo um pouco de vida, né? Se você hoje, olha só, vou causar uma reflexão aqui. se você hoje tem, se você hoje tem R$100.000, e você consegue uma taxa de 1% ao mês, isso significa, por exemplo, que você tem R$1.000 na sua conta. Todos os meses você tem R$1.000 na sua conta, né? Que vai dando 1% de R$100.000, é R$1.000, tá certo? É a centésima parte. E aí, consequentemente, você tem essa renda fixa, né? Renda fixa que você tem todos os meses, você começa a viver de renda, R$1.000, aí se você tem R$200.000, aí você tem R$2.000 por mês. A chegar a um ponto, se você conseguir, por exemplo, 2%, 3%, se você conseguir um investimento, se você estudar, se dedicar, nesse sentido, você consegue uma renda um pouco maior, uma porcentagem um pouco maior, e aí tem aquele sonho de muitas pessoas que é viver de renda. Quando você tem um salário só com o dinheiro que você tem através dos seus investimentos. E aí é muito bacana, muito legal. Então você tem dois caminhos, né? Os dois caminhos que eu costumo dizer, que é o primeiro, que é o caminho da pessoa que acaba se endividando e que vive pagando juros, ou você pode viver de juros através de rendimentos. E a matemática está aqui para explicar através dos juros compostos. E quando eu falo de juros simples, juros compostos, pessoal, o juros simples, eu acho, na prática, que ele é bem pouco utilizado, é mais para você entender o conceito de juros e tudo mais. Ele é utilizado numa situação de imóveis quando você quer pagar uma parcela de imóveis de aluguel que não chega a completar um mês. Uma coisa assim, se eu não me engano. Eu não sei outras aplicações do juros simples, né? Talvez seja mais para fins didáticos. Mas os juros compostos, não. Esse daí está em tudo, está na nossa vida. E quando eu falo de juros compostos, nesse expoente aqui também, eu não estou falando apenas de juros, né? Eu estou falando também de equação exponencial. Vou dar um exemplo prático agora também para vocês entenderem. Eu vou falar sobre o coronavírus e como que estão as coisas, principalmente falando aqui de São Paulo, né? Hoje a gente sabe que o coronavírus ele tem uma taxa de reprodução. Então, vamos supor assim, a quantidade N de contaminados é dada por uma taxa A elevado a um valor T. Essa taxa A, né? Você tem o N vezes A aqui. Vamos melhorar essa expressão, ó. Você tem aqui, vamos colocar aqui uma quantidade de pessoas infectadas, N, que é o inicial, com uma taxa A. Essa taxa A, ela esteve na semana passada, saiu até no programa do Fantástico, ela esteve em 0,96. Então, esse 0,96 é a base aqui, né? Isso significa o quê? Se você tem 100 pessoas contaminadas hoje, né? Você vai multiplicar por 0,96, entendeu? Você vai ter 96 pessoas contaminadas amanhã. E olha só, de 100 passou para 96. No mês seguinte, você vai ter 96, olha os juros compostos, vezes 0,96. Não sei quanto vai dar essa conta, mas vai ser um valor menor do que 96. Isso significa o quê? Olha lá, o cara foi ligar a furadeira agora, não sei se estão atrapalhando você. Mas significa o quê? Que a quantidade de infectados do coronavírus, ela está abaixando. E aí, o que o governo fez semana passada? Falou, vamos afrouxar, devido a essa taxa que está 0,96, vamos afrouxar um pouco as restrições que a gente tem para o comércio, enfim, para tudo. Só que aconteceu que essa taxa, olha só, ela passou a essa semana por um valor por 1,02. E como é 1,02, aqui eu vou mudar, olha só, vezes 1,02. E, consequentemente, você vai ter 102 pessoas. Isso significa o quê? Que agora a gente está tendo um aumento desse contágio. E esse aumento do contágio, inclusive vindo da nova variante aí de coronavírus, fez com que algumas atitudes foram tomadas e aí a restrição voltou nessa semana aí, ela vai ser adiada por mais um tempo até que essa taxa diminua. Mas, enfim, só para vocês entenderem como funciona exatamente o juros compostos que também se aplica ao caso da função exponencial. É bem curioso essa parte aí. E aí, nesse caso, aí fica um alerta para vocês aí, gente, para a gente se cuidar cada vez mais. A taxa está em 1,02, está aumentando e aí, consequentemente, o número de contágios, enfim, tem muitas histórias tristes aí que não sei se nem vale a pena a gente comentar agora, né, o foco aqui é aprender matemática. Beleza? E aí, para terminar, para terminar, agora um brinde, olha só, para terminar, aliás, ainda não vai terminar porque eu vou contar a história do banco que aconteceu comigo que eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui como funciona o comportamento graficamente dos dois, ó. Essa daqui vai ser do juros simples e essa daqui do juros compostos. Certo? Do juros simples, ele é um crescimento, quando você coloca um dinheiro investido, vamos supor, num valor aqui aleatório, ele cresce linearmente, como se fosse uma reta. É igual ao juros do cartão, né, 10% ao mês, todo mês é R$100,00 de juros. Então, no primeiro mês, R$100,00 de juros, no segundo, R$100,00 de juros, no terceiro, R$100,00 de juros, tudo bem? Agora, quando você fala nos juros compostos, a taxa, ela é exponencial, tudo bem? Então, ele tem esse crescimento aqui e aí, conforme você vai investindo, conforme vai passando o tempo, é juros sobre juros, então, quanto maior o valor que ele vai crescendo, mais vai aplicando juros sobre juros, que aí vem aquele efeito bola de neve, que pode ser tanto positivo quanto negativo, né, para você. E é interessante você saber como se comportam os dois, né, os dois gráficos dessas funções. Deixa eu ver aqui como está o chat aqui de vocês. Pessoal aqui perguntando se a live vai ficar salva, vai sim, certo? Então, voltando aqui a falar, a questão do banco foi mais ou menos o seguinte, olha o que aconteceu. Eu era estagiário e eu tinha uma conta no Bradesco, uma conta de estagiário que tinha poucos juros, né, porque, enfim, estagiário, a gente sabe, sofrido, ganhar pouco, e nesse sentido, ele tinha essa conta comigo. E aí, eu passei, passei de nível, fui trabalhar numa empresa, deixei de virar estagiário e esqueci essa conta, era uma conta no banco do Bradesco. E aí, quando eu esqueci essa conta, eu deixei ela, se eu não me engano, com 20 reais, 30 reais, e passaram-se alguns anos e eu não tinha nem mexido nessa conta, né. E depois de alguns anos, o banco chegou pra mim e falou assim, ó professor, é, o professor, não, né, me assumi, ele falou, olha, você tem alguma dívida conosco aqui e eu gostaria que você entrasse em contato pra gente conversar. Aí eu entrei em contato com o banco, o banco falou, olha, você tem uma dívida aqui de 2 mil reais. Eu falei, não, não pode ser, não pode ser, como que eu tenho uma dívida de 2 mil reais, né. Aí o banco falou assim, não, tem uma conta aqui que o senhor não fechou. Aí eu falei, como assim? Pum, se aquela conta que eu era estagiário, meu Deus do céu, não fechei aquela conta. E aí o que que acontece? O banco, ele tem uma cesta básica de serviços, né, que é pra manter o caixa ligado, pra pagar os funcionários e tudo mais. Ele cobra de todas as contas, ele cobra um valor pra você ter esses dados, né. E aí tinha 30 reais, cobrou essa cesta de 15, virou 15 minha conta, do 15 virou zero, do zero virou menos 15, do menos 15 jogou juros do cheque especial, e aí foi fazendo, 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 fazendo. E eu argumentava com o banco e falava assim, poxa, por que que vocês não entraram em contato comigo antes? Eu pagaria normal essa conta. Era a época da Copa do Mundo, né, da Copa do Mundo do Brasil em 2004. E aí eu falei assim, falei, não, faz o seguinte, se você entrasse em contato comigo há seis meses atrás, como era de 2 mil reais, eu tava pagando tipo 200 reais por mês, né, se eu demorasse mais um mês, aí seria 10% de 2 mil, seria 200, aí depois seria 10% acima de 2 mil, igual eu falei aqui na live. Falei, entrasse em contato comigo seis meses atrás, aí o banco falou assim, não, isso daqui é responsabilidade sua. Aí eu falei, não, não pode ser. Aí eu tinha um celularzinho velho, na época, né, acessei a internet lá, aí eu olhei lá algumas leis, né, e parece que se você não tiver, se você não tem uma conta que você não mexe há muito tempo, o banco é obrigado a te comunicar. E é um comunicado que ele faz, tipo telegrama, né, pra saber que a pessoa de fato recebeu, e eu não tinha recebido nenhum telegrama. E depois de seis meses, ele é obrigado a congelar essa conta, pra não ficar, cobrando juros sobre juros e lesar o cliente, né. E aí eu cheguei pra moça do banco e falei, olha, tá aqui, ó, né, mostrei pra ela a lei, ela falou assim, não, eu vou ver com você, aí eu já entre em contato com você, tá bom? Acho que ela entendeu, assim, que a gente conhecia um pouquinho, né, da lei. E aí ela ligou pra mim, uma semana depois, e falou pra mim que eu não devia nada, e que, e que tava tudo certo, e que era pra eu passar lá no banco pra pegar o informe, né, de encerramento da conta, que tava tudo ok. Mas nesse caso aí também, quem já passou por isso, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Eu conversei com um amigo meu, né, na época, e ele falou, falou, olha, isso aconteceu comigo também, e o banco é safado, e a gente tem que pagar, senão a gente tá ferrado. E, e ele tava me colocando até pra baixo, né, eu falei, não, não pode ser, né. Mas, aonde que entra aqui a moral da história, né, que a gente precisa ter os conhecimentos, né, não só os conhecimentos de matemática em si, mas conhecimentos pra vida mesmo, pra que a gente não seja enganado, pra gente não, não, não seja, é, passado a perna na gente, né, porque de fato é complicado, nesse sentido. Tá certo? Então é isso, pessoal, eu acho que foi muito bacana a live, a gente não só falou de matemática, mas falou também sobre vida, sobre investimento, falar sobre juros, é um tema que eu gosto pra caramba. Eu vi algumas pessoas aqui comentando em temas, pra próxima live, vem conversando comigo aqui, beleza, que aí a gente vai fechando aqui um tema pra próxima live, pra gente aprender um pouco mais. E é claro, fica o convite, quem quiser estudar comigo, né, eu tenho um curso, um curso de matemática voltado pro Enem, um curso top, já acabamos todos, todo de gravação, todo módulo de matemática básica, e assim, vale muito a pena, eu falo assim, como professor mesmo, assim, é como se você tivesse o orgulho, sabe, pai coruja, né, as aulas estão muito top, aprendizado muito bacana, os alunos estão aprendendo muito, e quem quiser entrar em contato comigo, pra conhecer mais sobre o curso, quiser um cupom de desconto também, pode falar comigo, se tiver com dificuldade financeira, a gente troca uma ideia, beleza? E é isso aí, tamo junto sempre, galera, um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!